O Rodrigo Viga está acompanhando o velório do cartunista Ziraldo e traz agora as informações para a gente. Viga, como é que está a movimentação por aí? Conta para nós. Bastante intensa. A gente, inclusive, conversou agora há pouco. Vamos trazer mais detalhes ao longo da programação da Jovem Pan com parentes, com familiares do cartunista Ziraldo, que se foi neste sábado aos 91 anos de idade. Muitas coroas de flores estão aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, enviadas por diversas pessoas dos mais diversos campos, numa última homenagem ao cartunista, escritor, chargista, jornalista. Esse tinha um currículo gigantesco, Ziraldo, que se foi aos 91 anos de idade. Nesse sábado, em casa, dormindo em um momento de descanso. Algumas personalidades começaram a aparecer por aqui também. É o caso do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, entre outros nomes. E as manifestações, minha cara Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, elas começaram ainda, nesse sábado, nas redes sociais, na internet. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu em uma rede social que são inúmeras e diversas contribuições de Ziraldo, seja com a turma do Pereri, que é o trabalho à frente do Pasquim, e também nos anos de luta contra a ditadura. O presidente da República não foi o único a se manifestar sobre a perda, a passagem de Ziraldo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que Ziraldo pertenceu a uma geração de intelectuais e artistas brilhantes que fez história no nosso país e que continua a inspirar com a sua criatividade. Quem também foi às redes sociais se manifestar sobre a morte do Ziraldo foi a ministra da Cultura, Margareth Menezes, que definiu a passagem do cartunista, escritor, chargista, jornalista, cartunista e muito mais, como uma perda irreparável. E a ministra do Planejamento, Simone Tebit, disse que Ziraldo foi um ícone da literatura, deixa obras icônicas e que marcam gerações e gerações. A perspectiva, minha cara alívia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, é que o velório do Ziraldo aconteça até o começo da tarde deste domingo aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o sepultamento do corpo, o corpo vai ser sepultado já lá para o meio, final da tarde, também deste domingo, no cemitério de São João Batista em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Era um domingo triste para todos no país que admiravam o trabalho, todo esse legado deixado por Ziraldo. Inclusive, os parentes disseram que nesses últimos momentos de vida, enquanto ele esteve ativo, estava com a saúde bem debilitada ao longo desses últimos meses, mas enquanto esteve bastante ativo, o Ziraldo fez questão, viu, Lívia, de ir a colégios para conversar não só com as crianças, mas também com alunos, com professores e diretores das escolas. Não só com meninos e meninas, mas também com diretores e também professores das escolas para tentar destacar a importância, a relevância do livro físico, né, do livro em papel para essa nova geração que está muito mais apegada às mídias digitais e também aos conteúdos digitais. Eu gosto, tenho certeza que você gosta e é sempre uma grande viagem essa possibilidade de mergulhar em um livro, viu, Lívia? Sempre no legado que deixou, né? Obrigada, Rodrigo Viga. Viga volta ao longo da programação para trazer informações a respeito da movimentação dessa despedida de Ziraldo para a gente. Obrigada, bom trabalho, Viga.